Só que, infelizmente, tem puxa-saco pra caralho, tá? Tem puxa-saco mesmo que um bagulho que eu vou falar aqui da NPC que tem que acabar, tá? Eu não sei se ainda tá desse jeito, mas eu já troquei ideia com uma pessoa lá dentro que eu falei, mano, é puxa-saquismo isso daí, por exemplo... Eu fiz a minha parte, tentar acalmar as coisas, tá? E aí, essa é a parte que o Thamer diz, né, o pessoal do Thamer diz que eu ataquei. O Caiano diz que o Govonói já acha que eu ataquei. Olha o que eu falei, vê se isso aqui é um ataque. Rapaziada, olha eu aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E, rapaziada, nesse vídeo eu vou falar coisas bem interessantes, cara. Nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês porque o Léo Stronda foi sujeito homem e fez um bagulho que eu, você, a maioria não fazia. Mano, eu tenho que assumir, eu não faria o que ele fez, tá ligado? E mostrar pra vocês como todo mundo dá uma manipulada nas informações, cara. Todo mundo, tá ligado? Vocês vão ver que esse vídeo aqui vai ser dividido em duas coisas. Primeiro de tudo, falar que finalmente os dois se acertaram aí, o Renato Cariani e o Léo Stronda. Trocaram ideia e foi muito bom essa união do esporte. Cara, imagina esses dois caras unidos aí fazendo collab entre um e outro, cara. A quantidade de público que esses caras não iriam alcançar fora do nosso meio. Lógico, dentro do nosso meio, cada um tem o seu público. Cada um tá puxando da sua forma. Agora imagina a união desses dois fora do nosso público. Mas esse vídeo aqui é pra parabenizar o Léo por ter se mostrado cristão e ter ido ouvir. Porque, cara, eu confesso pra vocês. Porque eu tava me perguntando, tá? Eu não falaria em vídeo, porque eu sei o que é isso, tá? Atacar o lado cristão. Mas eu tenho que parabenizar. Eu tava pensando assim, caramba, mano, como é que o Léo fala que ele é cristão? Tá mostrando a conversão dele. Aí o Renato fez um vídeo lá falando assim pra ele ouvir o Renato e ele, tipo, não vou ouvir. Cara, isso é totalmente anticristão. Aí, mas, ele se mostrou um cristão, foi lá, ouviu, trocaram ideias, se resolveram. Então tá tudo resolvido. Mas, rapaziada, só pra mostrar pra vocês aqui também. Mostrar um ponto aqui interessante sobre o que o Léo falou. E, desde já, mais uma vez, eu vou falar que eu não concordo com a expulsão do Léo Estrona do Olímpia. Que eu acho que foi muito acima da fala dele. Mas a fala dele não é bem como o Léo coloca. E eu vou mostrar pra vocês como... Cara, eu quero acreditar que foi uma coincidência. Até porque, como eu falei pra vocês, tem um trecho desse vídeo aqui que ele se mostra o sujeito homem. Então, vamos acreditar que é isso. Vamos voltar um pouquinho aqui. E aí, essa é a parte que o também diz, né? O pessoal do público diz que eu ataquei. O carinho diz que o povo não já acha que eu ataquei. Olha o que eu falei. Vê se isso aqui é um ataque. Se você é advogador, chega a competir hoje nos partidos da Léo Estrona do Chico. Se você é advogador e não competiu aqui, ou se você também está em competir, vai aqui na agenda, Léo Estrona do 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 Léo Estrona. Léo Estrona do 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 Léo Estrona Para o campeão profissional Foi 50 mil reais Mas o Léo não é obrigado a saber Isso aí é indiferente Vamos premiar com 400 mil reais Os atletas amadores Isso é incrível, tá galera? Isso tem que ser louvado Por quê? Porque na Mastropontas Atletas amadores não ganham um real Eles só gastam, eles ganham suplemento É uma régua deles, o amador não ganha dinheiro Porém, a gente sabe, e o Léo sabe Que houve toda uma conversa E uma negociação Alguém chegou assim e falou assim Toma aqui Aqui temos uma federação Quem está por trás sabe Porque essa federação não leva você para o Olimpia É outra federação Todos os atletas que competem de forma amadora Aqui nessa federação Para poder seguir uma carreira Na fala dele Não, Léo Não, Léo Não, Léo É discrepante Essa é a decisão dele Isso aí é indiscutível Eu vou colocar de novo Para vocês verem Como ele pausa no momento exato De onde ele dá o mole Vamos lá Vou colocar de novo Eu vou avançar Porque a fala desse cara Tipo, se ele estava a ganhar É cheio da caixa descubada aí Para, tipo, torno do evento Tentar bater Já competiu hoje No esporte já deveria ter Fiquei o chefe Se você é negativo E não competiu aqui Ou se você está pensando em competir Aqui na agenda PFF2023 Perdendo Por enquanto Com 400 mil reais Os atletas profissionais Nem eles estão ganhando isso ainda Mas o dinheiro não é Se Deus quiser Não é Por isso a gente vê Aqueles que o esporte Desse vai dar mais mais Ó Veja que ele pausou No momento em que ele dá o vacilo Tá Ó Vamos premiar por 400 mil reais Os atletas armadores Isso é incrível, tá galera Isso tem que ser louvado Estão ganhando isso pra mim A Federação não leva você pro Olimpéu Eu vou seguir uma carreira Mas é uma camada de vídeo básico Porque é só Pro League Beleza Então isso daqui não é um ataque Eu tentei amenizar as coisas falando Galera Agora vamos ouvir a fala do Léo completa Pra gente ver a hora Que ele faz Porque por exemplo O Gorgonoide Ele falou que o Léo Ele exaltou uma federação Em detrimento da outra Né Porque a partir do momento Que eles usaram a frase Sobre o Procard E tal Os atletas profissionais Você tá dando ênfase a essa E aí O que ele fala aqui é o seguinte Ó E eu vou usar o O Instagram do Fernando Marques aqui Porque é a fonte que eu lembro que tinha Né Vamos lá Peraí Deixa eu achar aqui Ele pausou aqui Aí ele foi e pausou aqui Mas olha o que ele fala Olha como ele foi esperto Olha o que ele fala na continuação É isso rapaziada Ele tava falando sobre a premiação E ele falou assim Os profissionais não ganham isso E a gente vai fazer aqui Junto com a BTFF SPFF Nós vamos colocar o esporte físico turismo no Brasil Número 1 Então assim Ele falou sim Que os outros não ganhavam E que é essa federação que vai fazer o esporte chegar no topo Então automaticamente você falou sim Que essa era melhor em detrimento da outra Não adianta agora falar assim Ah não Mas Aqui é um caminho e tal Porra mano Se fosse um caminho Porque falaram que o Procard não valia nada E outra O próprio Léo fala aqui Que tentou amenizar Deixa eu ver O processo Ah não Isso aqui é a hora que eu vou falar sobre Que ele foi sujeito homem Se liga E aí ele fala a frase Infeliz De que o Procard não vale nada E eu Lá na época que estourou Essa polêmica O meu vídeo de publicação Falando sobre uma expulsão Fui categórico em dizer Que eu não concordava com esta frase Cara Depois que você foi expulso Você falar Não adianta mais Cara Com esta fala dele Que realmente estava errado E agora Se você perceber Em cima do palco A minha fala É tentando amenizar a situação Não Léo Porque como é que você Tentou amenizar E você falou Que é a BTFF Que vai fazer O esporte chegar Número 1 Então assim rapaziada Eu não acho Que a fala do Léo Seria compatível Com uma expulsão De um campeonato Tá E Eu vou falar a verdade Para vocês Boa parte do que o Léo Fala sobre algumas coisas Eu acompanhei Tá E eu sei que boa parte Das coisas que ele fala Sobre como foi Para ele não entrar No Olimpia É verdade E ele falou sobre Ah os caras deveriam Ter me ligado Sério mano Que você vai estar puto Com alguém E você vai ligar Ah não vem aqui não Porra a maioria Vai deixar o cara Gastar o dinheiro mesmo Mas é filha da putagem Tá Primeiro É desnecessário Mas é filha da putagem Tá Agora Eu vou mostrar aqui Para vocês Onde o Léo Foi sujeito homem Para caralho Não foi pouco não Mas é filha da putagem Contra a musical contest Contra o time Ou Veja bem Ó O processo Que eu faria Contra a musical contest Contra o time Ou contra o Olimpia Era um processo em conjunto Porque eu não fui o único Estruço Foi minha equipe inteira Inclusive o Blazer E o Malp Né Então esse processo A carreteria É um valor gigantesco Porque tem danos morais Danos financeiros Ainda tem os áudios Dos dirigentes Da musical contest Uma fé Se ele tiver os áudios Ele vai ter que assistir Pela televisão Tem o áudio Do Caramelo Falando para eu vender O ingresso Eu falei O que eu faço Com o meu ingresso Eu já comprei Ele se vira Vende Tem isso tudo Então quando eu mostrei Para o advogado O advogado falou Léo Esquece É caso dano Mas é caso dano mesmo Mostra os advogados Para vocês terem a noção E eu vou explicar Por que eu não processei Essa foi a resposta Do grupo De advogados Lá dos Estados Unidos Bem Olha De acordo com aquelas reuniões Que a gente teve Nos Estados Unidos Com os advogados Estabricados Que são especializados Nesse tipo de causa Eles não tinham direito Algum de ter tirado Principalmente por você Não ter feito nada Contra o evento E ter o seu ingresso Contado Então ali é uma briga ganha O pessoal pode estar Super interessado Porque possivelmente Uma causa milionária E eu também acho Que era a causa ganha Ser expulso De um local Sem você ter tumultuado Num local Porque por exemplo Eu posso fazer um vídeo Criticando o Mr. Olimpia Eu posso falar Várias coisas De crítica ao Mr. Olimpia O que eu não posso É tentar Entrar no Olimpia Como um cara De imprensa Pô Eu sou a imprensa Mas eu ataco O tempo inteiro Tá Eu não posso Entrar lá Para gravar Para fazer Vídeo e tal Mas entrar Como um telespectador E cara Na minha opinião Não faz sentido Você ser proibido De produzir conteúdo Lá dentro Acho que a maioria Inclusive é Mas você exclusivamente Quando você fez um ataque Beleza Mas só como telespectador Pagante Eu acho que Eu acho que Eu acho que Isso também era Causa ganha Mas a decisão é sua Se você quiser Entrar na equação Se avisa Caso contrário É uma decisão Completamente chugada Agora pensa comigo Imagina Que um processo Desse corre Tá Uma média Bem por baixo Seria Um processo De 500 mil dólares 400 mil dólares Porque a viagem Custou Pelo menos aí Uns 50 mil dólares Mais os ingressos Passagem Na verdade Deu até mais que isso Só de passagem Quando for juntar Todo mundo Você era louco 6, 7 pessoas Brincar aí foi 100 mil Ingressos Para 6, 7 pessoas Equipe montada Aluguel de carro Alimentação Tudo para ir ao evento Os ingressos Ainda tem os danos morais Ia ser Conversando com o real Ia ser milionário Tá E o que acontece Da onde sairia o dinheiro Para pagar Esse meu processo Dá uma sua conta Consequentemente Imagina um rombo Nas contas Da empresa De 1 milhão 2 milhões E impactar em quem Em vocês atletas Nos campeonatos deles Olha Eu vou falar uma coisa Para vocês Se o Léo Realmente Desistiu de processar Por esse motivo Mano Ele não foi só O sujeito homem Tá ligado Ele foi Tipo Um cara Que apoia Mesmo o esporte Porque mano Talvez por conta Da minha condição Talvez o Léo Não precise Mas pela minha condição Se acontecesse comigo Eu acho que eu levaria Eu levaria o processo Até o fim Talvez pela minha condição O Léo é milionário Eu não sou Mas principalmente Pelo Léo ser milionário Ele poderia Contratar uma equipe De advogados aí E dizer assim Vai rolando esse processo aí Se eu ganhar Ganhei Se eu não ganhar Também Não vai mudar muito Na minha vida Porque o Léo Também é milionário Então assim Se ele deixou realmente Esse processo pra lá Por esse motivo Pelo que ele tá falando aqui Porra Sujeito homem O cara ama o esporte Mesmo velho Porque mano A maioria da gente É querer tripudiar Em cima do bagulho Tá ligado A maioria É querer falar assim Tá vendo aí Me barrou Tipo Rastei pra você Quase o dinheiro De um evento desse Né Então assim mano Nessa situação aqui O Léo foi sujeito homem Pra caralho E ó São poucos Que fariam um bagulho desse O Léo Stronde Ele é um cara Que se você puxar Lá no meu Instagram Recentemente Eu tava puxando lá Esses dias Justamente desses vídeos Eu tenho um vídeo Lá no meu Instagram Elogiando o Léo Eu tenho aqui no YouTube Também elogiando o Léo Então assim Pra as pessoas que falam assim Igual eu recebi mensagem Recentemente assim Ah eu entendo Você não gostar do Léo Mano Eu Quer dizer Eu criticar Uma atitude do cara Faz eu não gostar dele Pô Eu fiz um vídeo Criticando uma atitude Do Renato Que na época Eu achava que ele tinha feito Tá entendendo Já fiz vídeo Criticando a atitude De atletas da empresa Já critiquei Pessoas que eu mesmo Depois fui lá Ajudei Tá entendendo Então assim Da mesma forma Como ele fez Essa parada aqui Que foi sujeito Homem pra caramba Tem que falar Mano O cara aqui foi foda Foda no nível Fora do normal Tá Agora Da mesma forma Como o Léo Fala que ele tem Igual ele mostra Aqui um vídeo Que é complicado Porque ele mostra Esse bolinho aqui Ele não sabe o que é E ele fala Que ele tem um áudio Disso aqui É melhor não falar Mas até aí Tudo bem Da mesma forma É o seguinte De grupo Falando assim É isso aí Joga tantos mil Que aí eu quero ver A gente não conseguir Quebrar A muscle contest Nesse aqui Na verdade Eles usam muito O termo NPC Não usam A muscle contest Não Joga tanto De premiação Para os atletas Tipo assim Como se fosse Para criar algo Que puxasse os atletas Da NPC Só que não vai puxar Nem a NPC Vai puxar deles E nem eles Vão puxar da NPC E a ideia Da NPC Não é nem essa Tanto que na época Lá atrás A IFBB Nenhum atleta Nenhum atleta Poderia competir Na BTFF E ir lá competir Na NPC Quando o Tamer Veio para o Brasil Ele tirou isso Ele falou Não Se o atleta Quiser ir lá competir O cara fez a preparação Gastou a grana Da preparação Eu tenho um campeonato Aí tem a Naba Tem a BTFF Tem a SPFF Os atletas Podem ir na que eles quiserem Quem tirou Essa proibição De competir Em outras federações Foi a vinda Do Tamer e do Terec Tá A vinda dos dois Aqui para o Brasil Então assumir é preciso Os caras vieram Revolucionando Sim Tem coisas deles Que tem que melhorar Tem sim Tá Mas a ideia Principal é boa Mas eu já falei aqui Várias vezes Que o Tamer Cara Tem gente que fala assim Ah você puxa saco do Tamer Cara eu já participei De reuniões Já participei De muitas coisas E eu vou falar para vocês A ideia do Tamer É foda Muito boa É um cara visionário Tanto para o benefício dele Da empresa dele Quanto para o benefício Da empresa O Terec Igual eu já falei aqui Em vídeos recentes Na época que ele ficou sabendo Que a Zama Benta Trabalhava de faxineira Ele falou E tinha um fica aí Que a gente vai trocar ideia E falou Mano vamos dar um jeito Para essa menina Parar de trabalhar de faxina Porque é um absurdo Um atleta nesse potencial Ter que fazer faxina Para se sobreviver dentro do esporte Então assim mano Eu já vi coisa dos caras Que não tem como você Não parabenizar Entendeu Então assim Só que infelizmente Tem puxa saco Para caralho Tá Tem puxa saco mesmo Que um bagulho Que eu vou falar aqui Da NPC Que tem que acabar Tá Eu não sei se ainda Está desse jeito Mas eu já troquei ideia Com uma pessoa lá dentro Que eu falei Mano é puxa saquismo Isso daí Por exemplo Um bagulho da NPC Que tem que acabar Tá Nós temos aí O campeonato Arnold Classic Com o campeonato Na sexta Se eu não me engano No sábado E no domingo Hoje Se eu não me engano É sábado e domingo Mas já houve Nesse dia em específico Era sexta Sábado e domingo A competição Apesar de foi Na quinta-feira Eu dei a entrada Para os atletas Eu Tá Eu trabalhava numa empresa Eu tinha as pulseiras E eu falei Não Não compra não Não gasta no seu bolso não Eu vou dar a pulseira Para vocês O atleta homem Competia Na sexta A esposa dele Competia no sábado E veio A mãe O pai O filho E os atletas Tinham que comprar Normal Normal Ingresso Para a mãe Para o pai Para o tio Para todo mundo Tá Na época Eles me mostraram Mais de dois mil reais Só Entre Se eu não me engano Acho que entre os ingressos Eu não lembro muito bem Mas Mas a surpresa Foi que O marido Competia na sexta Mas não podia entrar no sábado A pulseira do marido Só dava direito ao dia Que ele competia Ou seja O marido Tinha que comprar a pulseira Para ver a esposa No sábado E a esposa do sábado Tinha que comprar o ingresso Para assistir o marido Na sexta Isso é um absurdo Ah não Eu vou competir No Arnold Classic Brasil Eu como atleta Eu tenho que entrar na sexta No sábado E no domingo Pô Eu usei Inclusive na época Inclusive na época Eu usei esse argumento Eu falei Cara É igual você falar Que o palhaço do circo Tem que comprar ingresso Para ver a esposa Que é malabarista Porra Aí na época A pessoa até falou assim Ah mas o palhaço É funcionário Eu falei Exatamente O atleta Ele é O astro do show Então nada mais justo Do que vocês darem A pulseira Para a sexta Sábado e domingo Não é justo Eu competir Eu fazer o show E para eu assistir A minha esposa No dia seguinte Nesse show Eu tenho que comprar o ingresso Cara Isso não existe Eu acho Eu não sei se já mudou Mas se não mudou Está aí uma coisa Pela qual a gente tem que brigar Tá Que isso tem que parar Ah não Vamos vender Mas precisa Cara Esses campeonatos Lotam de ingresso Lotam Não é Da esposa Do atleta Que é atleta E eu não estou falando assim Ah não A esposa do cara Não competiu Pronto Ela tem que comprar O ingresso Agora Se ela competiu Nada mais justo Que o ingresso Dela A pulseira de atleta Dela Dá para ver lá E todos os dias O marido dela A mesma coisa Porque Só a inscrição Eu já paguei Inclusive paguei No último olímpio agora Para cumprir Com a minha Com a minha palavra Agora não No último olímpio agora Houve uma situação Em que Tudo Tudo Estava caminhado Para que pagassem A inscrição E pintura Do atleta Quando eu chego No evento O atleta Ela tinha mandado Me chamar E eu fui lá Ver E foi o que Ele falou Cara Não vamos pagar A inscrição Nem a pintura Eu paguei Do meu bolso Para cumprir Cara Várias vezes Eu já paguei Do meu bolso Várias coisas Eu já paguei Do meu bolso Para cumprir Com a palavra Eu sou do tipo Que eu fico Sem dinheiro Mas cara Eu vou cumprir Com a palavra Não tem jeito Então assim Da mesma forma Como tem mudanças E outra O Léo Está certo Em boa parte Das coisas Aqui Mas ele também Está errado Você que é Realmente Vocês são puxa saco Do Léo Porque por exemplo O Léo Ele tem o lado Certo dele Mas ele não é O corretíssimo Ele não é o santo Ele não é Jesus Cristo Então como eu falei Para vocês A fala dele Não foi nada demais Mas teve uma fala Sim Mas o castigo Não foi compatível Com o crime Vamos falar assim A punição Não foi compatível Com a falha Eu acho que realmente Na hora que Eu não sei Se não houve Uma conversa anterior Porque o Léo Fala que não Mas eu acho Que deveria ter tido Uma ligação E aí mano O que aconteceu aí Agora infelizmente Eu vou querer Que você faça aí Um vídeo Faça um stories Falando aí Que Falando que A sua fala Sobre o Pocard Vai falar do cara Que estava com você A sua fala Que é a BTFF Que vai elevar O nível do fisiculturismo Que vocês sabem Que são todas As federações Nem só a NPC Nem só a BTFF Mas Que todas A união das duas Vai fazer muito Pelo fisiculturismo Então Minha opinião Sobre isso daí É o vídeo Já ficou muito grande Era apenas Para passar Essa ideia aí Porque teve gente Me mandando até direto E aí Não vai falar nada não Agora os caras Estão amiguinhos Mano Se ele estiver amiguinho Da hora Tem que se unir mesmo Tá Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreve E valeu E é nóis Tamo junto Bom